O que é a Polícia Federal? A aplicação indevida de verbas públicas em função desses atos, dessas compras, contratações de serviços que estão sendo realizadas agora no período da pandemia. É que já existem muitas insinuações, já existem muitos indícios de corrupção e são casos flagrantes de aplicação indevida do dinheiro que o governo federal está enviando para os estados e dos próprios estados. Não só o dinheiro do governo federal, é preciso que fique bem claro, mas também o dinheiro dos estados que deveria estar sendo aplicado no combate ao Covid-19, o novo coronavírus. Infelizmente, mais uma vez, a história do poder no Nordeste, no Brasil, não muda com atos irregulares, são atos infames e termina sobrando para a Polícia Federal, que acumula mais inquéritos, que acumula mais trabalho e que quanto mais inquéritos, quanto mais trabalho dentro da estrutura que ali existe, é uma das corporações mais eficazes do Brasil. Mas, com essa sobrecarga, fica muito difícil de se dar uma resposta efetiva para a sociedade, porque nós já temos inúmeros casos de corrupção em andamento, em investigação pelos policiais federais, pela estrutura da Polícia Federal, e agora com esses casos surgem novos indícios de corrupção. O ministro Sérgio Moro terminou sobrando para ele. Outro dia eu vi, e até comentei aqui no canal, uma entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, onde ele dizia que o Moro estava fazendo um papel de coadjuvante. O Moro respondeu que iria continuar trabalhando à sua maneira e não iria fazer papel de comentarista político. Pois bem, chegou o momento, mas não é esse, talvez, o principal momento, embora já seja necessário se instituir alguns procedimentos para tentar, de certo modo, estancar essa sangria desatada, promovida principalmente por determinados prefeitos e governadores que têm no seu histórico a lástima da corrupção. E determina o ministro que a Polícia Federal proceda em investigações necessárias, investigações que são fundamentais para que a sociedade possa continuar acreditando nesse projeto de um Brasil melhor, que muitas vezes está só na cabeça da gente e que não se consegue tirar do papel por conta de ações nefastas como essa. Citar alguns casos aqui para vocês que foram veiculados por meios de comunicação regionais, alguns nacionais, também por alguns comentaristas aqui no próprio YouTube. O caso, por exemplo, da aquisição de respiradores no Amazonas. Equipamentos que deveriam custar 20 mil reais foram adquiridos a mais de 100 mil reais, o sobrepreço de quase cinco vezes em cima do valor real desses equipamentos. E a argumentação dos governantes é de que as empresas aproveitaram o momento da pandemia para cobrar a mais. Agora o senhor imagine o que é cobrar a mais. Um equipamento que custa 20 mil ser vendido a 100 mil reais a unidade. Quer dizer, eles perderam completamente a noção do respeito à sociedade, do respeito ao dinheiro do povo. No caso do Maranhão também houve irregularidades na aquisição de respiradores, não se coloca os valores, mas a gente já sabe que esses respiradores foram adquiridos com situações de inexigibilidade de licitação na China e que foram transportados pela Etiópia por um caminho paralelo até chegar como se fosse muamba para o governo do Maranhão decantar a sociedade brasileira que instalou esses respiradores. Quer dizer, a Polícia Federal está investigando, a Receita Federal está investigando e houve também uma ruptura nos compromissos institucionais com a Anvisa, porque a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem que inspecionar esses equipamentos para saber se estão em conformidade com os padrões exigidos pela ciência. Então não adianta você instalar os respiradores se eles não têm a serventia ou se eles não têm os padrões adequados. Portanto, o governador do Maranhão, Flavio Dino, também está sendo investigado em função de mais uma das inúmeras irregularidades que já permeiam a sua administração. Quissá se chegue ao final desse combate, especificamente falando nesses dois casos, que são flagrantes, são notórios e que nos entristecem muito com a punição dos elementos responsáveis. É muito trabalho para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Polícia Federal, mas também para o Ministério Público Federal. Há quem compete em recebendo os inquéritos policiais federais apresentar ou dão as denúncias contra esses maus elementos. Bom, aqui no Piauí nós temos alguns exemplos. Os exemplos que nós pudemos citar aqui do Estado do Piauí é a quarteirização do ginásio de esportes Verdão, que havia sido terceirizado para uma empresa privada e que depois o governo do Estado encaminha a contratação de um aluguel junto a esta empresa, de um bem que pertence ao próprio governo do Estado, que é o Verdão. Quer dizer, ele terceiriza e depois aluga da terceirização, promovendo a quarteirização, ato que deve ser também investigado pela Polícia Federal. O Sindicato dos Médicos, nós também já tratamos sobre isso especificamente, particularmente aqui no canal, apresentou denúncia muito grave de que o governo anuncia a construção de hospital de campanha quando existe hospital na estrutura do Estado com UTIs que podem ser usadas, ou seja, o Hospital da Polícia Militar, que foi o caso da denúncia apresentada pelo Presidente do Sindicato dos Médicos, Samuel Bego, esse hospital, no caso do Verdão, ele ainda não rendeu as manchetes nacionais que geralmente acontecem nesses casos. Mas deve acontecer em pouco tempo de chegar à grande mídia esse ato lamentável do governo do Estado. Quer dizer, abandona uma UTI que já está, inclusive, estruturada de acordo com a palavra do secretário Florentino Neto em documento encaminhado ao Tribunal de Contas e ao Tribunal de Justiça do Estado em julho do ano passado, onde ele dizia nesse documento que 20 leitos de UTI estariam à disposição no Hospital da Polícia Militar. E onde foram parar esses leitos uma vez que os atendimentos estariam concentrados hoje no Estado, no âmbito do HUT, no âmbito que não tem nada a ver com o Estado, porque o HUT é da Prefeitura, mas o HGV, que é o Hospital do Estado, ele também tem uma estrutura ali, são três andares, o terceiro andar está completamente desativado, por que não implantar os leitos de UTI numa estrutura já existente, ao invés de fazer essa quarteirização para dar dinheiro público do combate à pandemia a uma empresa privada que vai, evidentemente, coroar, agraciar elementos corruptos ligados ao governador do Estado. Bom, no Rio de Janeiro, na cidade de Casemiro de Abreu, já foi denunciado e a Polícia Federal deve investigar, existe um hospital de alta resolutividade sendo construído. E ao mesmo tempo, o governo do Rio de Janeiro está construindo um hospital de campanha ao lado, quer dizer, por que não aproveitar a situação para dotar aquela estrutura já existente das condições necessárias de atendimento? Você vai começar uma nova estrutura do zero para ser desativada daqui a dois ou três meses, ou quem sabe cinco meses, seis meses, ninguém sabe quanto tempo vai durar essa questão. O fato é que, em São Paulo, o governador Dória já encaminhou providências para que as coisas voltem a funcionar progressivamente a partir do dia 10 de abril. Enquanto isso, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também baixou uma medida em que os prazos processuais começarão a ser contados nos processos judiciais eletrônicos de primeiro e segundo graus a partir do dia 15 de maio. Os processos físicos continuam, por enquanto, suspensos. Mas, daqui até lá, pode ser que haja um relaxamento dessas medidas. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu queria falar aqui sobre um caso lamentável que aconteceu em Teresina, no dia 20 de abril, um comerciante do Parque Piauí, que é um bairro da zona sul de Teresina, capital do estado do Piauí. Esse cidadão foi abrir o seu comércio e, ali, chegando, ele se deparou com vigilantes, com uma fiscalização a serviço do poder público e policiais militares que acompanhavam esse fiscal, primeiro questionando-o por estar abrindo quando ainda persiste a determinação do isolamento social. Houve uma discussão e os policiais aplicaram nesse cidadão um golpe chamado mataliano, que é pegar o braço do cidadão, tosse para trás até quase chegar na altura do pescoço e depois o sufoca pelo próprio pescoço para imobilizá-lo. Isso tudo sem que tivesse havido nenhuma reação violenta por parte do comerciante. O que ele faz é discutir com o fiscal, discutir com os policiais, mas eu acredito que seja em função daquele momento, da exacerbação dos ânimos que acontecem num momento como aquele, quando ele foi surpreendido exatamente no instante em que imaginava estar controlando a situação. E eu fico pensando o seguinte, que essas medidas de quarentena estabelecem restrições muito rigorosas. Nós já vimos em São Paulo e no Rio de Janeiro pessoas do povo sendo presas por policiais militares, por guardas municipais, sem que nós estejamos num estado de sítio. Mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já disse que o direito de ir e vir não pode comprometer a saúde pública. pública. De fato, ele fez essa consideração. Mas é importante observar também que não se tratam de maus elementos, que não se tratam de criminosos, e que a polícia não precisa empregar nenhuma força. Por que não vai uma pessoa que tenha capacidade de diálogo na área social, educadores sociais, psicólogos, assistentes, pessoas que poderiam acompanhar essa fiscalização para também prestar um auxílio à sociedade? Por que tem que ser na força? Como se nós estivéssemos num estado de sítio. E o detalhe de tudo é que o estado de sítio só pode ser decretado pelo presidente da república mediante situações específicas. Como, por exemplo, se o Brasil estivesse sendo atacado por uma força externa, se nós estivéssemos vivenciando efeitos catastróficos da própria pandemia, com saques, com uma série de ações que ensejariam a decretação de uma medida extrema como é o estado de sítio. Quer dizer, nenhum governador, nenhum prefeito pode fazer esse tipo de determinação, mandar prender cidadãos, mesmo que ele esteja violando uma regra de quarentena, de isolamento social. Ele pode, no máximo, ser denunciado ao Ministério Público e processado na forma da lei. Mas, preso daquela forma, isso vai gerar muita indenização, quer dizer, mais despesa para o Estado. Porque a ação judicial que deve ser impetrada por esse cidadão vai demonstrar claramente que ele foi vítima de uma violação aos seus direitos fundamentais. E não se trata apenas do direito de ir e vir, mas se trata do direito à dignidade da pessoa humana. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. É Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.